Música Salve galera, suave, aqui quem fala é o Michael E galera, a gente tá aqui de novo no MC Central, mas agora a gente tá nas alturas galera Aventura nas alturas, nos penhascos mais grandes do mundo aqui E eu esqueci, lembro do comando do Barrafal, então eu posso vir com ele aí pra cá E eu tô aqui nas alturas, a gente vai jogar Skywars galera aqui no MC Central Eita, servidor bem legal, nossa galera, olha lá embaixo, que doideira que é Vamos descer aí em toque sem voar Uau Nossa galera, a gente voa aí, nossa que louco Bom galera, eu vou pra sala lá, quando eu estiver na sala eu volto, então eu já volto aí, beleza? Bom galera, começou aqui, vamos lá, já aqui eu tô no 1F No World, acho que é isso que eu não sei, não tenho certeza Meu Deus, eu vou tentar ganhar isso aqui né, tá difícil, tá difícil, tá difícil Vamos lá, aqui pra rápido aqui Michael Galera, eu sempre gosto de ir pra rápido aqui, vocês sabem porquê já né, não preciso explicar, a gente clica em outro vídeo Eita, pra quem não sabe, aí vou explicar pra quem é novo e tal, pra quem não conhece Vou pegar todos os de uma aqui só pra fazer minha espada Eita, galera Eu basicamente gosto de me equipar rápido, porque tipo, eu acho que velocidade é tipo, não é tudo Mas ajuda muito, porque quanto mais rápido Nossa, cadê essa roupa aqui Quanto mais rápido eu me equipe, o mais rápido é pra ir pra ele lado do cara Então se o cara é devagarzão, lerdão, então ele já vai perder aí pra mim né Aí ele já perdeu um belo de um tempo já né Coloca aqui Nossa, tá meio lag MC Central, servidor mais lagado do Brasil Não tem como Do Brasil não, do mundo né, do mundo Nossa, tem um cara aqui já né, já nem tem um cara aqui não né Já morre já né Já morre já né Já morreu já, já foi um já Foi um já hein Beleza, vamos ver aqui já Vou colocar esse aqui aqui Aí beleza, vou colocar esse aqui aqui Vamos indo pra cá Vamos indo pra ele, esse cara já aqui né mano Eita cara, nossa O cara tá metendo flechada de mim Olha Ah, você quer competir flechada então né amigo Que time, que time, que time eu não Jamais vou fazer time Você quer competir flechada, não é competir flechada irmão Você quer competir flechada, não é competir flechada né mano Então beleza, vamos completir flechada O cara quer brincar comigo Vai lá Toma 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 O cara quer brincar, quer completir comigo Não tem desk não mano Beleza, já colocamos aqui Vamos colocar aqui Coloca aqui 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 Beleza, vamos indo aqui né Fazendo a ponte já aqui Indo pra cima dele Beleza, já tô em cima dele Agora ele ferrou Tá ferrado Tá ferrado Combo, 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 combo Combado Combado, combado, combado Combado, combado Vai, 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 vai Morreu Já foi, beleza Matamos Opa Ficar de boa agora Vai relaxar Nossa, o meio Tem o meio Tem o meio A gente tem que ir pro meio Galera Pera aí, vamos ver Coloca o peitoralzão aqui Capacete, beleza Nossa, a gente tá forte já Colocou, meio pro meio Porém a gente não tem maçã dourada Ferrou Meu Deus Precisa de maçã Precisa de maçã Onde eu vou achar maçã Nesses caras aqui Joga essa coisa aqui fora Beleza, vamos pro meio Galera, a gente tem que ir pro meio Tá Vamos Fui Beleza Nossa, espero que o enderpeu certo lá né Beleza, tô aqui em cima Aqui dá pra gente recuperar um shift Um pouco de coração É, já tem gente aqui embaixo O que eu vou fazer Vamos tentar uma jogada aqui né Primeiro a gente vai Esse cara tá aqui embaixo Vai, vai, vai Esse cara aqui mesmo Já vai Vou matar já Comba, 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 comba Nossa, vai, 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 vai Meu Deus Meu Deus Ele vai matar Meu Deus Matei, 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 matei Relaxa, Michael Espero que não tenha mais ninguém aqui Relaxa Vamos recuperar nossas vidas Relaxa Beleza Aí, vamos Vamos, vamos, vamos O que vocês tem que ter aqui Beleza Vamos, vamos, vamos ver o que tem aqui Se ele trancou as portas Quem trancou as portas Meu Deus Quebra aqui Vamos ver o que tem aqui Nossa, o cara trancou tudo aqui Tem alguém aqui? Não é possível Tá Tampa isso aqui Tampa isso aqui também Beleza Acho que já era agora Não tem maçã Não é possível Que não tenha maçã Ah, meu Deus do céu Não tem maçã dourada Não tem maçã dourada É o que falta Não tem Nossa, meu Deus Não tem Tá, vamos Nossa, meu Deus Eu tô tenso aqui Nossa, esse mapa aqui Ele é tenso Quebrar isso aqui rápido Subindo aqui Beleza Subi aqui em cima Perfeito Agora coloca o seu TNT aqui Só pra quebrar Essa parada aqui Beleza Quebra agora Esperar Aqui as mesas de encantamento Vamos encantar já Encantando aqui com 12 Venom of Atropodias Não é bom Não é o ideal Vamos colocar isso aqui agora Vamos ver 12 Sharpness 2 Perfeito Nossa, agora Nossa, galera Colocar em encantar só isso aqui Rapidão Protection Eita Colocar aqui também Vamos ver Saiu um protection Perfeito Nossa A gente tá Encantou muito bem Aí tem um cara aqui embaixo Vamos encantar rápido Rápido, Michael Rápido, rápido Porque ele tá aqui embaixo da gente Meu Deus, ele tá aqui embaixo Ele tá aqui embaixo Ele tá aqui embaixo, cara Cadê meu armor? Cadê minha peita? Meu Deus, lagou Rápido, rápido Meu Deus, ele tá aqui embaixo Preciso me equipar Rápido Coloca isso aqui Vai, 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 vai Vai, vai, vai Meu Deus, eu não posso prender aqui Nossa Senhora Vai, quebra Explode tudo Nossa, agora ele já era Agora ele já era Nossa Combado hard Nossa, morreu fácil Morreu fácil aqui Nossa Senhora Conseguimos jogar bem aqui agora, hein Quebramos aí Beleza Cadê o Dima? Cadê o capacete de Dima dele? Cadê o capacete de Dima dele? Cadê o capacete de Dima? Oh Ele tinha o capacete de Dima Não tinha? Cadê? Não é possível que queimou Não, né Não é possível Não é possível Tá aqui Acho que tá aqui, ó Não, não tá aqui Ih, meu Deus Cadê o capacete de Dima do cara? O cara tinha o capacete de Dima Sumiu Ah, danado Vamos assim mesmo Danado, danado A gente vai ganhar agora Beleza Cadê? Só faltam mais quantas pessoas Eu e mais um cara Hum Agora o problema é achar esse cara aqui, né Vamos subir então o ponte já Tô ouvindo barulho de gente aqui Será que ele tá aqui comigo? Eu não sei Onde a bússola tá apontando? Vamos ver Cadê minha bússola? Coloca a bússola Calma Muita calma nessa hora Ele tá dizendo que ele tá pra cá Tá, vamos ver Vamos ver se ele tá aqui mesmo, né A gente vai ganhar essa daqui Acho que fácil Esse aqui já tá no nosso papo A gente dominou o meio Tá, tá dizendo que ele tá pra cá, né Problema Já achei Acho que ele tá lá É, tá lá mesmo É lá mesmo que a gente vai então Vamos fazendo uma ponte aqui Só pra maior Só pra gente ir de mais tranquilo Beleza Vamos aqui Beleza Agora vou jogar o enderpew ali Vai lá Chegamos ali Nossa, agora ele já vai Já vai, já vai, já vai Combado Combado, combado, combado Combado Nossa, cadê ele? Cadê ele? Nossa, ele tá aqui Meu Deus, matamos Beleza, ganhamos Wow Ganhamos a primeira Foi tensa essa aqui, hein Meu Deus Galera, tipo Meu Deus Eu vou pra outra sala, galera Então eu já volto Bom, galera, começou aqui no Cake Land Vamos rápido aqui Me equipar, meu Deus do céu Vai, 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 vai Porque esse mapa aqui é assim Se você não se equipar Você já morre Tipo aquele cara ali, ó Se demorou Se demorou Você já vai morrer já, né Já morreu Nossa, segunda fechada já, né Já morre aí pra mim, né Nossa, já matamos um Beleza, já foi um Pra paradinha Tá, agora coloca isso aqui Aqui, aqui Beleza, beleza Já era Vou pegar isso aqui também Tá, tem um cara aqui também Vamos olhar Agora a gente tem que fazer de olho Nas pontes Vou fazer uma proteção aqui, né Só pra nós Tomar cuidado aqui Já faz outra aqui Ele deixa um cara Beleza Vou fazer outra aqui Só pra nós Só pra nós Você pega no pulo Beleza Já era Agora ninguém pega mais nós Com essas proteção tudo aqui Agora a gente pode Eita Tão pedindo print pra mim Não posso Sinto muito Tuto Games Nossa, você quer brincar então, irmão Você quer brincar então Não é brinca aqui, né Não é brinca aqui, né De flechada, né Meu Deus Todo mundo tá me reconhecendo Nossa, o cara tem flecha explosiva Nossa senhora Meu Deus do céu Ai, meu Deus do céu Ai, meu Deus do céu O cara tem flecha explosiva Ai, meu Deus do céu O cara tem flecha explosiva Meu pai O cara tem flecha explosiva Meu Deus Pare com isso Seja um bom rapaz Tem gente no meio Fudima Vai, vai, vai Cheguei no meio Cheguei no meio Vai, vai, vai Morre, menininha Morre, menininha Morre, menininha Morre, menininha Morre, morre, morre Beleza Conta, conta, conta Nossa senhora A gente provou de nada Vai, vai Então se equipa rápido Nossa, perfeito Vai, vai, vai Nossa, já era Acho que dominando no meio Espero não morrer agora Nossa, tem gente aqui Nossa, tem um cara aqui Combo, 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 combo Matamos, beleza Menos um Poxa Coloca isso aqui rápido Nossa Vamos lá, vamos lá Fazendo Nossa senhora Tá tenso Tá tenso Esse mapa aqui ele é tenso por isso Ó Vamos queimar o cara aqui Vai, 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 vai Combo esse cara, combo esse cara Combo esse cara Pô, pô, pô Morreu, beleza Matamos o outro Coloca o peitoral dele Fudima Fudima, matamos Fudima Cadê o cara aqui? Tem um cara aqui Meu Deus Cadê ele? Meu Deus Cadê esse cara? Meu Deus Tem ele mais ele Nossa Gamer mate Acho que era o Gamer match Vai falar o Jun tá jogando aqui Meu Deus Cadê o cara daqui? O cara tá enchendo de TNT, velho Ele não tá aqui embaixo de mim não, né Ele tá aqui embaixo de mim Ele tava andando no bug de TNT Tenho certeza Eu sabia Andando no bug de TNT Vamos subir então aqui, né Se quer brincar de TNT Não é, brinca Só que você vai morrer também, né Trouxa Porque você acha que eu sou burro? Vamos montar Então a torrona minha, né Já, vai, vai Já vai subindo aqui A torrona Precisa acabar caindo aqui Porém, eu vou É a torrona no Kaikland É a masmorra do Maikão No Kaikland Só vai demorar um pouco isso aqui Tá, vamos dar um observado aqui Vamos ver como tá o clima Ele tem aquele cara ali, ó Ele vai tentar dar flechada em mim Porém, não vai acertar Mas, gente Não, só tem aquele cara Então a gente vai fazer isso aqui A gente vai vir aqui A gente vai explodir ele de TNT, né Porque é assim que Isso que a gente faz Então vindo pro lado aqui A hora que a gente vai embaixo da torre dele Não arrebenta ele Na TNT Beleza, já vamos aqui Vamos lá Torrona Vamos lá Nossa, ele ferrou Meu Deus Nossa Senhora Nossa, eu juro pra vocês Agora gelou Gelei Gelei pouco Gelei Nossa, gelei Achei que tinha bugado o jogo Já falei, morri Morri Eu ia ter que ativar o poder do Enderpeel, né Nossa Senhora, parecido Rápido, rápido Tá, tem um negócio aqui embaixo de mim Acho que eu vou trocar isso aqui já Porque eu tenho Vai dar bug isso aqui Eu tenho com certeza Eu já ia acabar morrendo Então vamos fazer um negócio aqui já Vamos lotar de TNT aqui Vamos começar já a explodir esse cara aqui, né Colocam aqui Uma Aqui Eita, esse aqui não Esse aqui Aqui, aqui Aqui, aqui Aqui, beleza Aqui Aqui, aqui Masmorra da destruição Esse aqui vai ser Não vai ser masmorra da destruição Ou torrona Torrona do Maicon Torrona do Maicon também é bom Tá, vamos ativar tudo isso aqui Agora vamos explodir tudo lá Aí o cara pegou e fugiu lá Nossa, peguei fogo já Nossa Senhora Nossa Senhora Vou explodir tudo Nossa, 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 nossa Destruição na ilha do cara Destruição Meu Deus Destruí a ilha do cara completamente Nossa Senhora A ilha do cara foi pra merda Ele tá no cantinho ali, ó Ele caiu, eu acho Ele morreu Aí, ganhei Aí, ganhei Nossa, torrona nem funcionou Não, torrona da destruição Nossa, destruímos Ai, meu Deus Isso foi louco, hein Beleza, galera Vou na última aqui Quando tiver na sala eu volto Então já volto Voltei aqui Como de costume Não pode faltar, né Esse mapa que eu não sei Eu não sei se vocês gostam muito dele Eu já vi gente comentando Ah, não traz Esse mapa Ele é chato Ele enjoa Porém, galera É um mapa muito legal Porque ele é pequeno Aí a treta é muito frenética Já faz isso aqui, já Faz igual eu, já Você tem que fazer isso aqui Igual o Michael, já Você tem que aprender essa técnica Essa técnica milenar ninjística Aqui, ó Ninjutsu milenar Aqui, ó Aqui, ó Já pulou aqui Já, ó Já tô aqui Eu tô aqui, ó O cara nem percebeu Eu já tô aqui Ele já vai morrer pra mim, ó Por quê? Porque eu tô aqui já Já vou combar nele, ó Já vou combar nele, ó Já vou tomar esse combo, né, mano Toma esse combaço aqui, ó Toma esse tirambarço Combeiro aqui, ó Nossa, já caiu todos os itens dele Já pega esse aqui, ó Esse item aqui que ele tinha Deixou, dropou Já era Então eu tô com capacete Agora eu subo aqui de novo Pelo, galera É assim que se faz, ó Por isso que esse mapa é bom Ele é mapa frenético PVP radical extreminho Tá, vamos então Então você quer PVP? Você quer PVP A gente já vai pra cá, já A gente já vai pra ele do lado Vou matar também Eita Eita Ai, meu Deus Corre, 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 corre Com o coração Você quer brincar, então? Então já toma Então já toma, né Então já toma essa fechada aqui também, né Nossa, a mina desvia, hein A mina desvia Aí já toma essa Toma essa segunda aqui Já toma essa aqui também Nossa, já vou explodir ele na flecha aqui Já toma, né, Butter Butter Nossa, sei lá, já toma Já toma a fechada, né Pra estrondar você Nossa, a mina já tá ficando apavorada já Já cobriu tudo Nossa, morreu Já era Vou pegar os itens dela aqui rápido Ela tinha uma bota de dima Que eu sei Nossa, o cara quase me mata, velho Meu Deus Que filha da mãe, velho Me acertou no ar Nossa, cara Beleza Vamos pegar as paradas dela aqui, né Beleza Ela tem uma botinha Já coloca essa botinha Nossa, eu tô com dois partidinhos Perfeito Nossa, ultimação Mais que perfeito A gente já come Isso aqui já vai pro meio Beleza Tô lá no meio já Nossa, nem tem um cara Full dima já lá no meio Quase não, né Nem tem uma rolando Uma treta de dima Esse daqui, não Tô super rápido aqui, né O cara já matou Cadê o cara daqui? Cadê, 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 cadê Nossa, esse cara aqui é sagaz, hein Nossa, o cara aqui, mano Esse cara nem é hacker, não, né Eu que devo ser hacker O cara matou todo mundo, cara Ah, não Acho que não era hacker, não O outro ali matou ele num hit Acho que ele Levou sorte Ele que tava meio lag Combou em todo mundo Mas, galera Esse foi o vídeo de hoje Se gostaram já sabe No like, favorito Se inscreva no canal Se não é inscrito Eu vou indo nessa, galera Se querem mais Skywars e tal Mais Skywars frenético Uma torrona ali Torrona brutal É isso aí Então é isso aí Eu vou indo nessa Falou pra vocês Fui Deixem o like Comentem É isso aí Fui